Olá amigos, procurando a casa do sonho no centro de Campo Bom? 4 vagas de garagem sendo duas cobertas lado a lado Casa com arquitetura diferenciada com 147,30 m² de área privativa Piso porcelanato Rebaixo em gesso com sanca na sala Varanda com churrasqueira Terreno com 284,50 m² Portas internas com laqueamento branco Duas suítes estilo americana Banheiro com textura em 3D Música 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 Suíte do casal com porta janela A casa tem uma arquitetura de alto padrão Combinando praticidade e estilo em ambientes integrados e funcionais Música Fachada revestida com mármore Agende uma visita com a corretora Adelar Cunha E realize o sonho de morar como você sempre quis Música Música Música